O boletim divulgado nesta terça-feira, dia 11, pela Prefeitura Municipal de Cacuau aponta 167 casos ativos de Covid-19 no município. Nesta semana, fotos e vídeos que circularam pelas redes sociais trouxeram imagens de um hospital de campanha lotado. Além da Covid-19, muitos casos de gripe têm sido registrados na capital do café. Do total de casos ativos registrados nesta terça-feira, sete cacualenses estão internados, cinco deles em unidade de terapia intensiva. Há também 11 pessoas de outros municípios internados em Cacuau, em tratamento contra a Covid-19. Cinco também estão em UTIs. Desde o início da pandemia, 17.030 cacualenses já foram contaminados pela Covid-19 e 327 já faleceram vítima da doença. A faixa etária com maior número de casos confirmados está entre os 20 e 39 anos, com 8.213 casos até agora. Ao todo, 16.536 cacualenses já se recuperaram da doença. A faixa etária com 8.213 cacualenses já se recuperaram da doença. A faixa etária com 8.213 cacualenses já se recuperaram da doença. A faixa etária com 8.213 cacualenses já se recuperaram da doença.